Carlinhos Brown, amor não tem cor, e precisamos encontrar a felicidade onde ela estiver. Goiás News Notícias. Sem mais delongas. Vamos lá. Carlinhos Brown tinha 17 anos quando recebeu seu primeiro cachê como percussionista para tocar no trio elétrico da banda Mar Revolto, em 1979. Desde então, somam-se 45 carnavais no palco e uma carreira cuja relevância parece intimamente ligada às transformações culturais na Bahia e no Brasil. Subir em um trio para nunca mais sair relembra o artista de 61 anos, que é uma das capas da GIC Brasil de fevereiro. O caminho até o sucesso, no entanto, mostrou-se tortuoso. Antônio Carlos Santos de Freitas, que teve o nome artístico inspirado no cantor americano James Brown, nasceu em Candeal Pequeno, bairro popular de Salvador. Filho mais velho de uma família de oito irmãos, aprendeu a conviver com a escassez cedo. Nasci em uma roça dentro dos terreiros de Candomblé, e foi aí que desenvolviu uma paixão sonora pelo tambor, conto músico, iniciado na religião. Em casa, a mãe, Madalena Santos, protestante, sonhava ver o filho pastor, enquanto o pai, Renato Freitas, queria o primogênito Babalorixá. Sou o resultado desse sincretismo. Até por isso, o baiano vê na miscigenação um trunfo brasileiro. A escravidão foi equivocada e brutal. Nós precisamos dar um salto nessa questão da igualdade racial. Mas vejo negros usando o termo palmiteiro quando uma pessoa negra se relaciona com uma branca. O amor não tem cor, é química, e devemos encontrar a felicidade onde ela estiver. Nossa luta deve ser por uma educação fortalecida e pelo combate ao racismo. Na juventude, o profissional procurou fugir da vigilância constante dos pais, que torciam o nariz para a carreira artística. A adolescente, equilibrou-se entre empregos temporários, como o de lavador de carros, e a descoberta da música pelas ruas da capital baiana. Em sua biografia lançada no ano passado, escrita por Július Viademan, há uma história curiosa que, de certa forma, ilustra o período. Brown passou a madrugada tocando em um bar. Ao chegar em casa com o pagamento, encontrou a mãe desconfiada ao ver a quantia recebida. Ela, então, arrastou o filho até o estabelecimento para devolver o dinheiro, mas acabou surpreendida ao saber que o rapaz ganhará o salário na labuta como músico. A partir daí, a abertura para a carreira aumentou dentro do lar. Seu repertório era heterogêneo, constituído pelas serestas que ouvia no candeal e pelas faixas de figuras que escutava no rádio, como Jackson do Pandeiro, Luiz Gonzaga, João Gilberto, Tom Jobim, Caetano Veloso, Gilberto Gil e muitos outros. Mas foi nas andanças pelas ladeiras de Salvador que Brown solidificou a sonoridade que o levaria ao estrelato, a começar pela percussão ensinada pelo mestre pintado do bongo. Escutava todos os grandes nomes, mas pintado estava ali perto de mim, foi o mestre do meu ouvir. Outra presença determinante no fim dos anos 70 foi a gravadora WR, de Wesley Rangel, dividida entre a música, com autores que mais à frente criariam axé music, e jingles para campanhas publicitárias. Criei jingles com Duda Mendonça, Nisan Guanais, Washington Oliveto e tantos outros marqueteiros, recorda Brown. O trabalho, segundo ele, teve influência decisiva em sua carreira, sobretudo quando o assunto era inventar um hit de carnaval. A essência é a mesma, criar uma mensagem que precisa envolver determinado espaço de tempo e dominar o coletivo. Nos anos 80, o círculo de inspirações se expandiu com Luís Caldas. Em 1985, o conterrâneo ganharia projeção com o hit de fricote. Carlinhos Brown veste blazer Leninia Mayer calça, regata e sandálias Missióculos Balenciaga na Protus Grupo Anéis, colar e turbante, acervo. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tem interesse de fazer algumas compras online, nós temos quatro lojas parceiras, uma delas se chama Magalu Jorge Rafaela, loja americana, submarino. Amazon, link logo abaixo. Da descrição, boas, compras. Trata-se de uma década importante para o percussionista, que viu seu nome se consolidar no meio artístico. Ali surgiu o Acodes Verdes, grupo liderado por Caldas que teve Brown como integrante. A banda fez sucesso na esteira do crescimento do carnaval baiano, com o nascimento de outras formações, a exemplo de Cheiro de Amor, Pimenta de Cheiro e Banda Mel. Caldas emplacou a faixa Visão do Ciclope, composição de Brown, uma das mais tocadas no verão de 1984. No ano seguinte, a fase letrista de Carlinhos rendeu ainda êxitos como Remexer, O Cocô e É Difícil, além do prêmio Troféu KM por ostentar 26 músicas tocadas nas rádios de Salvador. Éramos jovens experimentais e não tínhamos a noção completa de que aquilo seria um movimento tão importante para o país. Ao olhar para o carnaval atual, Brown garante não se importar com a presença de outros gêneros musicais, como o sertanejo, em trios e blocos de Salvador. O que fizemos influenciou o mundo, do reggaeton ao funk carioca. É como se a presença deles no carnaval fosse um retorno, uma devolução do que demos. A Bahia nunca se mostrou preconceituosa com nada, porque o axé music é uma boca gulosa que mistura tudo, argumenta. A coisa se popularizou tanto que, hoje, o maior carnaval de axé do Brasil fica em São Paulo, não na Bahia. E que bom que se descobriu o trio elétrico como um palco para todos. Que siga assim. O astro faz questão de enaltecer a importância dos encontros em sua trajetória. Em 1987, viajou à Europa pela primeira vez para acompanhar Djavan, a quem chama de Messi. Dois anos depois, integrou a banda de Caetano Veloso na turnê do disco estrangeiro. A participação no trabalho do conterrâneo se deu não só como percussionista, mas também como letrista, em Meia Lua Inteira. A canção com ideias relacionadas à capoeira, ao berimbau e à cultura local entrou na trilha da novela Tieta, sensação da TV Globo entre agosto de 1989 e abril de 1990. Meia Lua Inteira traz os primeiros acordes do timbal, e há quem diga que ali se iniciou o samba reggae, algo que se popularizou depois no país. Carrega a influência de Jorge Ben-Jor, descobrindo novas batidas com a guitarra, e de Neguinho do samba, percussionista baiano apontado como um dos criadores do samba reggae, pontua. Ao longo das últimas três décadas, Brown consolidou a carreira de forma variada. A percussão, base de tudo, ganhou mais relevância com projetos que incluem, por exemplo, o surgimento da Timbalada, em 1991, que arrasta multidões na folia até hoje. Como cantor, o primeiro álbum solo veio em 1996, com ófagamabetizado, lançado simultaneamente no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. O disco lhe rendeu honrarias como o prêmio multishow de melhor cantor e instrumentista, além da inclusão na coletânea 1001 discos para ouvir antes de morrer. O artista tem 19 álbuns solo e mais 9 com a Timbalada, além de colaborações variadas. A mais importante delas foi batizada de tribalistas, em que atua ao lado de Marisa Monte e Arnaldo Antunes. O baiano já havia trabalhado com Marisa e Arnaldo em ocasiões anteriores. Com o ex-titã, a parceria começou em 1996, em um show da Timbalada. Com Marisa, a colaboração se mostra ainda mais antiga, de 1993, quando juntos compuseram a ACT. Também com Nando Reis, e na estrada, um dos hits do álbum verde, anil, amarelo, cor-de-rosa e carvão, divulgado pela estrela carioca em meados de 1994. Tribalistas é o resultado da amizade e do respeito a essa amizade. Nos conhecemos no fim dos anos 80 e amadurecemos nossa relação a ponto de criarmos dois discos, conta Brown. Lançadas em 2002 e 2017, as produções causaram enorme repercussão e receberam ótimas críticas, com hits como Velha Infância, Já Sei Namorar e Diáspora. O que o Tribalistas escreve nenhum de nós três faz sozinho. Só acontece quando estamos juntos. É energia, filosofa Brown. O Carlinhos é um artista extremamente conectado com frequências sutis, que sempre percebe o essencial e os detalhes mais importantes. Aprendi com ele a sonhar, deixar fluir a imaginação, acreditar nas ideias e transportá-las para a realidade, elogia Marisa. Arnaldo complementa, ele é uma usina de criação transbordante que nunca parei, com os sentidos fervendo, me leva a caminhos que eu nunca veria se não fosse pelo seu farol. Carlinhos Brown veste camisa, calça e saia João Pimenta, tênis verte. Óculos Balenciaga na Protus Group, pulseiras, anéis e turbante, acervo pessoal. O estilo fluido ressaltado por Marisa e a criação abundante descrita por Arnaldo são duas das características mais importantes na obra do baiano. Sou muito curioso e quero ouvir tudo, descreve. Esse interesse se mostrou fundamental durante a participação no papel de jurado e técnico do The Voice Brasil, programa na TV Globo, em todas as edições da atração, entre 2012 e o fim do ano passado. Quando o reality se encerrou. Sentirei muita falta. Inúmeras vezes voltei para casa pensando se havia tomado a melhor decisão sobre um candidato, lembra? Ele ressalta que está acostumado a dar opinião sobre o repertório alheio. Às vezes, estou andando por Salvador e me pedem para ouvir uma música, querem saber se vai ser sucesso. Minha vida é um The Voice a céu aberto, diverte-se o músico, definido por seus pares como uma antena que capta tudo. Reconhecimento internacional ou processo de observação constante do entorno talvez explique por que seu trabalho é tão exaltado internacionalmente. A mistura brasileira influenciada pelo cancioneiro dos Estados Unidos, da Europa, do Caribe, claro, da África sempre lhe abriu portas no exterior. Brown apareceu na trilha de filmes como Velocidade Máxima 2, 1997, Velozes e Furiosos 5, 2011, e Rio, 2011. Levou ainda o troféu de melhor canção no Prêmio Goia, o mais importante do cinema espanhol, em 2007, com a faixa Zambi Mamento, do documentário Milagre do Candel. Para além do êxito nas telonas, são centenas de shows mundo afora, dois Grammy Latino na estante mais oito indicações. O interesse pelo artista no exterior não deve esfriar. Seu próximo álbum, dedicado ao instrumental, será lançado primeiramente na África do Sul e na Inglaterra, para depois desembarcar no Brasil, provavelmente após o carnaval. Infelizmente, não há espaço para disco instrumental aqui, lamenta. A obra forma a trilogia que traz Carlinhos Brown é Mar Revolto, 2022, e Pop Xerê, 2023. Outra incursão do baiano em um projeto estrangeiro, que deve ser lançado neste ano, consiste na assinatura da trilha do espetáculo Black Orfeus, adaptação para Broadway da clássica Peça Orfeuda. Conceição, 1956, de Vinícius de Moraes, sonorizada por Tom Jobim e Luiz Gonfá. A produção, que transpõe a história do mito grego para as favelas cariocas, foi adaptada ao cinema pelo diretor francês Marcel Camus em 1959, quando ganhou a palma de ouro em canes. Enquanto Brown fica responsável pelas melodias, as letras estão a cargo de Sieda Garry, compositora norte-americana que já escreveu para Aretha Franklin e Pati Smith. Produtor da peça, Stephen Bird revela que conheceu a carreira do brasileiro após indicação de Georgina de Moraes, filha de Vinícius. Quando uma pessoa desse calibre sugere um nome relacionado à música brasileira, nós precisamos ouvir. Ficamos muito contentes com a decisão. Carlinhos é um gênio puro e achamos ótimo tê-lo em nossa equipe, conta ele a GEC Brasil. Segundo Bird, a peça deve estrear em Londres, seguir para Manchester e chegar a Broadway no fim de 2025. Será um momento especial, sobretudo pelo aniversário de 65 anos da bossa nova em 2024, complementa Brown. Sempre disposto a criar e participar de novos projetos, o brasileiro procura equilibrar melhor a rotina profissional com a vida familiar. O músico é pai de oito filhos, Nina, 33, e Miguel, 26, vieram de relacionamentos anteriores ao casamento com Helena Buarque, filha de Chico Buarque, entre 1995 e 2011. Com ela, foram quatro filhos, Francisco, 27, Clara, 25, Cecília, 16, e Leila, 14. Há mais dois, Daniel, 5, e Maria Amada, 2, frutos da união com a psicóloga Daniele Barvanelli, iniciado em 2019. Filho te impulsiona, e os meus dois últimos, depois dos 50 anos, me rejuvenesceram. Na década de 1990, ele criou projetos de valorização do Candial, como o Candial Gueto Square, um prédio de três andares com restaurantes e quadras para oficinas de percussão e ensaios da Timbalada. E a Associação Paracatum, de iniciativas culturais, educativas e de regeneração do espaço público. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este conteúdo. Na sessão, de comentários. Logo abaixo. Até a próxima e obrigado. Por assistir. O impacto de sua existência transformou muitas vidas ao longo dos anos e o que ele realiza no campo social é pura inspiração. Um exemplo de visão humanista e de responsabilidade, celebra Marisa Monte. Brown adianta, já experimentei meu jazz, no rock, em tudo. Agora, quero ajudar ainda mais o Candial. Reformar as casas, acabar com a sujeira. Essa é a música que me falta terminar.